Galera, se liga nessa, você já teve vontade de criar os seus próprios games? É claro! Se a resposta for sim, eu acho que eu tenho até uma boa solução pra vocês. A Dunk Coach é uma das maiores escolas de TI do mundo e tá aí com um curso bem maneiro pra você que sempre quis ser um programador. No curso, você vai aprender a dominar completamente a linguagem de programação Java, além de poder criar até 6 jogos completos durante o curso, incluindo até uma cópia de Minecraft. Tudo isso? O link pro curso tá aí na descrição. Corre lá que ele tá com desconto impedível. E aí, galera trans? Petra aqui. E Andressa aqui. E é o seguinte, galera, olha só. Hoje a gente vai fazer a tag 321. É tag, Inês, de novo, né? Só separa tag pra gente. Você vai falar outra coisa. Tem que ser tag. É, mas eu tô gostando. Tag, tag, tag. Tag 321, Andressa. Sabe o que é tag 321? Quando eu falar 321, você fala já ou nunca? Não. Não é isso, não. Só mentira. Então, beleza. É o seguinte, o Renan, ali atrás, vai fazer uma pergunta pra gente. Alguma coisa que a gente conheça um do outro. E a gente vai responder ao mesmo tempo assim que ele fala 321 e a gente mostra. E eu acho, sinceramente, que eu vou acertar tudo sobre você. Ai, eu não sei. Não sei se eu vou acertar. Esse é um vídeo que pode dar divórcio. Pode começar. Até parece. Chega! Qual o filme favorito? Ok. 321. Acertamos. Tem que ser igual do mesmo filme? Gostamos. Mesmo filme pros dois. É o melhor filme de nós dois. Cara, depois de tanto tempo, o casal acaba se moldando. Concorda, Andressa? É, concordo. Pois é, cara. Eu solto com uma cheira, é igual de louco. É, próxima pergunta. Qual cidade do mundo gostaria de morar? Eu rio no barulhinho da Andressa. Fala, Andressa. 321. Eu tô morando, a gente tá morando na cidade que a gente quer morar, que é San Clemente. Eu adoro a minha cidade, cara. É, eu também adoro. Cidade na Califórnia, diga-se de passagem. Cidade muito bonita. É uma cidade pequena, calma. Pois bota aí, galera, no Google Maps. Tá. San Clemente, Califórnia. Se tivesse uma filha mulher, qual o nome daria? Ai, essa é difícil. Puts, eu tenho uma... Pode ser mais de um nome aqui? É o nome que você acha dela. Eu sei. 321. Ah, ele acertou. E você? Essa é boa? Eu não tinha o nome, mas eu não pensei em Júlia, não. Eu pensaria Bruna. Eu acho bonito, Bruna. Ah, então... Mas tá bom. Ah, então o Pedro tá ganhando. Eu chutei, na verdade. Estou ganhando. Ele tá ganhando. Spider-Man. Você tá entendendo a ver a música, tudo bem. Vai lá, próxima. Se você tivesse mais um filho homem, qual o nome daria? Vamos lá, Andressa, o nome do nosso próximo filho homem. Eu acho que você vai dar isso aqui. 321. Acertou. Noa, eu gosto desse nome, acho bonito. Mas eu não sei. Ia ser o nome do Breno. Tá nos planos o próximo filho homem? Não, assim, eu teria. Assim, eu teria vontade de ser uma filha. Uma filha eu acho maneira. Ah, esse aqui com uma filha, coitada. O quê? A sua filha tem que andar com roupa até aqui. Qual o problema? É, porque são três homens aqui dentro de casa. É, são quatro. Você quer que ela ande com roupa até onde? O mundo é cruel, Andressa. Ah, tá bom. Agora, Andressa, você passou na frente. Não, passou porque passou. Eu tô ganha? Não, impossível. Eu ganhei, eu tô na frente. Qual a comida favorita? Não sei se é comida favorita. Acho que é assim que se escreve. Não sei. Vamos lá. 3, 2, 1. É uma? Eu não sei se é uma das coisas que eu mais gosto. A lasanha é, amiga. Eu acertei, eu acertei. A Andressa mais gosta de lasanha. Tipo, eu adoro açaí. Mas não é uma coisa que eu comi no almoço. Você é enunciado de açaí? Não, eu sou. Eu gosto pra caralho. Agora, pra almoço? Mas eu acho que esse é pizza, pô. Como ela gosta de pizza, mas não como pizza há mais de dois anos. 2 a 0 com a Andressa. Que isso? Não rouba, cara. Não, não, não. Eu tô ganhando esse. Ladrão. Esse eu tô ganhando, pô. Fala sério. Não tô? Tá. Pô, eu quero que você admita isso agora. Tá, não, eu não gosto de roubar nada. Eu gosto. Não, mas eu, mas eu, agora eu tô roubando. Se ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que gastaria? Eu sei qual seria a primeira atitude da Andressa se ganhasse na loteria. Ah, já sei. Ah, eu tô na... Olha, Andressa, posso ir? Calma aí. Vou tentar isso aqui. 3, 2, 1... Ficaria quieta? Por quê? Porque você já disse que não falaria pra ninguém que você ganhasse na... Ah, ati... Acertei. É, eu ia evitar. Fica falando que pô, ganhei na cidade me gastando. Você sempre me falou que a primeira coisa que você faria... Não, mas não era isso. Era pra saber o que eu ia comprar. Não, ele falou que poderia ser a primeira coisa. Primeira coisa que você faria. Primeira coisa. Ah, eu não levei pra esse lado. Bom, eu jamais comprei uma Ferrari. Não sei de onde ela tirou isso. Por quê? É um carrão. Nunca. Não tem a menor vontade de ter uma Ferrari. Não sei de onde você tirou isso. Deve ser com aquele carro no outro vídeo lá que você falou que te beijava. Olha... Deve ser o sonho dele. Ah, duvido que você... Milionário não ia passar num carro aqui do lado. Eu ia ficar louco. Você tem que ver. Você confere. Não, mas você tem três filhos, então com certeza... Três filhos não? É, com o Murilo é. Murilo vem de brinde. Me mandaram. O que ele não ia comprar para os meninos? Amarradão. Então não é pra mim. Comprar para eles. É, para os meninos. Então tá bom. Mas eu não compraria para mim. Eu não tenho mais teres em carro. Eu não sou mais um cara viciado em carro. De verdade. Eu nem sei os carros que eu tenho. Eu não sei o nome dos carros que eu tenho. Se a casa estivesse pegando fogo, qual a primeira coisa que você... salvaria? Não vale pessoas? Ah, não vale pessoas. Porque tu dava que faltava um filho, né? É, eu ia falar isso. Não, a primeira coisa que você salvaria, tirando os filhos e os cachorros. Espero que a Andresa acerte o meu. Vou lá. Ih, eu tô botando o meu. Troca! Peraí. Ah, esse eu já sei o que é seu, pô. Andresa, qual que é o seu? O que você salvaria? Você não tá roubando. Não, não, porque tá aqui, ó. O que você salvaria? Você, né? Não, o que você não mostra nada. Ah, é, documentos. É, acertou. Tá, agora você vai perguntar pra mim o que eu salvaria? É. O que você salvaria? Acho que minhas revistas em quadrinhos. Ah! Errou! Meu PC? Ah, eu acho que tá tudo celular. Eu tô cagando, eu tô cagando. Eu quebro o meu PC. Eu pensei que o seu trabalho era importante. Pô, Andresa, eu compro outra, tudo na nuvem. Ué, revistia também. Você compra outra. Revistia em quadrinhos? Eu tenho revista em quadrinhos número 1, cara. Eu tenho o número 1 ao 100 de várias coleções antigas. Você acha que vale menos do que o meu PC? Eu tô errando bastante. Pô, mas Andresa, você acha que eu tô errado? Porra, na boa. Me admira você. Não, eu acho que não dá nem tempo, meu filho. Mas eu ia tentar porque eu não salvou meu... O PC é mais rápido. Tipo, pra ser honesto, pra ser honesto, eu acho que a primeira coisa que eu pegaria é se nem o meu PC. Mas eu me importar mais... Se eu chegasse lá fora só com o PC e minha casa estivesse pegando fogo, eu falei, caraca, como é que eu não salvei minha coleção de revistia em quadrinhos primeiro? Não, mas aí ele ia comprar outra. O quê? Outro o quê? A revistia. E aí o que tá dentro da revistia em quadrinhos tá na nuvem? Não! O PC tá. Vai, vai, vai. Eu não sei, agora é. Eu não sei o PC. Próximo. Qual famoso, ele ou ela, acha mais bonito? Como assim? Qual pessoa famosa que você acha mais bonito? Puts, eu acho que... Ai, gente, a pessoa mais famosa que eu acho mais bonita... Ah, mais bonita? Mais bonita, é. Ai, eu acho que eu sei... Como é que eu falo daquela mulher? Não sei, não vai falar. Daquela atriz? Pode ser um homem também. Sai fora, cara. Agora eu não sei como eu escrevi isso, não. Vamos lá, vamos lá. Posso perguntar? Como é que escreve? Andresa, qual é a atriz que eu mais acho bonita? A pessoa que eu mais acho bonita? Eu acho que é a Ciccreve. Não. Não escreve. Eu acho a Michelle Pfeiffer muito bonita. Ela foi uma das... Você botou Michelle Pfeiffer. É, mas eu não sabia... Não, a que eu mais acho bonita, eu acho a Cate Blanchett. Eu acho ela muito bonita. É essa que eu queria colocar. Não quero saber! Mas não me veio o nome dela. Você devia ter colocado Coroa Bonita, ou ter botado Hela do Thor Ragnarok. Deu mole. Ah, ela fez esse filme. Esqueci, eu nem lembrava dela nesse filme. Você deixa eu mandar um e-mail pra ela? Só pra tentar, pra ver se ela me aceita. Ela é linda mesmo, né? Você deixa eu tentar mandar um contato pra ela? Se por acaso ela me responder, aceitando sair comigo, você deixaria? Ué, aí eu também. Aí eu tento também com o outro, então... Eu deixo! Aí você... Eu duvido alguém te responder. Eu sonho o truba. Ela provavelmente tá vendendo em Nerd. É. Vamos pro outro. Não, você tem que ver... Homem? Ai, meu Deus, eu não sei, porque tem tantos, né? Onde é que eu tô? E atualmente? Onde é que eu tô? É, como é o nome daquele do Superman? Do Superman? É. Ele é um, dois. Stefano Amell, o Arrow. Ela sempre elogia esse cara. Não, é. Mas ele não é, assim, um dos mais bonitos. Mas você sempre fala, Ah, esse homem eu trocaria pelo PTU. Nunca falei isso. Tudo bem, mas você deixa eu entender. Fica no ar, fica no ar. Eu falo assim, nossa, olha a flecha dele. Vai, próximo. Se pudesse mudar uma coisa no corpo, o que seria? O que ela mudaria nela? Atualmente? Eu vou falar. Atualmente. Vamos lá. Eu pergunto primeiro. Andresa, qual é a parte que você gostaria de mudar no seu corpo? Gostaria de colocar mais bunda. Andresa, sou eu, Andresa. Você acha que eu quero botar mais bunda, Andresa? Eu quero botar mais bunda, Andresa? Vim, agora eu... Então tá, então eu acertei, eu acertei, olha lá. Viu? Não, 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 não. Eu coloquei seios. Eu sei que você falou pra mim que ia... Não, eu tenho seios já. Com certeza. Eu até quero botar um pouquinho mais mesmo. Eu vou botar. Mas não agora. Andresa, escreve direito, Andresa. O que eu moderino no meu corpo? Só que eu não sei o que eu moderino no meu corpo. Deixa eu ver. Se você... Ah, talvez você... Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de uma dica, porque eu vou precisar... Eu vou ver a dica do Andresa. Eu gostaria de diminuir meu nível de gordura no corpo. Eu acho que é isso, assim. Ué! Mas aí, eu... Ai, 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 agora! O que eu não posso fazer? Eu não tenho nada de querer mudar no meu corpo. Eu gosto... Ah, tá bom, já sei. Eu gostaria de ter uma perna mais grossa. Eu não sei. Mostra, então. O que que é? Mais música. Mais música e por quê? Você tá querendo dizer que eu sou frango? Porque isso eu não entendi. Ué, você sempre fala. Eu quero ficar mais... Não, mas peraí, peraí, peraí. Mas você sempre falou que eu tô bem. Eu falo, porque pra mim... Mas você deu a entender que eu tô precisando mudar meus músculos. Eu não, eu não tenho a entender nada. Você que falar... Você falou isso agora, não entendi. Eu quero malhar mais pra ficar mais inchadinho. É, inchadinho, sei lá. Eu nunca falei que eu quero ficar mais inchadinho. Inchadinho, não. O que deixa mais feliz? O que deixa a Andresa mais feliz? A Andresa mais feliz e vice-versa. Tá rindo de quê? Peraí. O pessoal falou que eu nunca mostrei meu filho aí. Esse aqui é o mais louco. Esse aí saiu do meu esquerdo. Esse foi sem querer. O outro é tipo a próxima. É, se bem que... Vai, Andresa, eu vou te perguntar agora. As conquistas dos meus filhos. Vem que você viu isso. Eu viu o quê? Você viu isso. Não é possível. Ele tá olhando pra baixo. Eu juro por Deus, você escreveu isso? Cadê? Mostra pra eles, mostra pra eles. Eu juro que eu não vi, eu juro que eu não vi. Agora você, o que mais te deixa feliz? A mesma coisa. O que é isso? Em branco? Desculpa, desculpa. Eu não tô nada. É. Não tem como, cara. É, eu esqueço. Se a gente é pai, a gente quer que os filhos da gente... Mesma coisa. Façam tudo que a gente não conseguiu fazer. No meu caso, tudo. Vamos lá. Qual o cantor favorito? O Banda. O Banda. Só que eu não sei escrever. Escreve de qualquer jeito, ninguém vai estar aqui pra falar. Olha como é que ela escreveu, Anilá. Ah, desculpa, desculpa. É porque é o hater, é o hater do Inerte. É a Merlin. Merlin falando. Escanon, Jair Mendes, escanon. Eu não sei, olha, eu não sei escrever. Estou escrevendo de acordo com o som. Vai lá, bota e gole. Que nojo. Não, não tá certo. Vai, Andressa, eu vou perguntar pra você primeiro. Qual é o cantor que você mais escuta ultimamente? É o... Como é que é o nome dele? É Léo Santana, não é isso? Noão Santana. Esqueci. Acertei de novo. Vai, agora o cantor que eu mais escuto... O Banda. O Banda é difícil. Eu não sei escrever, tá? O que você botou? Não, Banda, não. Eu adoro... Cole Chizer, né? Mas você fala que o cantor é o... Jimmy Barser. Pra mim é o melhor vocalista do mundo. Ele é o melhor vocalista. Pra mim é o melhor vocalista do mundo. Mas não é o Cole Chizer que eu mais escuto. Eu gosto pra caraca. É a única banda que eu sigo no meu Instagram. Eu não sei qual a banda que eu mais escuto, cara. Música, banda, cara. Eu escuto o EDM, cara. Electronic Dance Music. Mas assim, não tem uma específica, cara. Eu gosto... Esses dias estão rolando agora. O MC Kevinho. Não, Kevinho... Não, eu gosto de suco. Quer vir, não? Você quer vir, Andressa? Eu não sei. Essa eu não vou saber dizer. Você gosta de... Banda alternativa, né? Eu gosto de rock alternativa. Eu gosto de 21 Pilots. Tem Nothing But Thieves. Sorry for what I've done. É, eu gosto. Então, enfim. Galera, é isso. Acabou. Chega de... Eu ganhei. Concordo que eu ganhei dessa vez? Eu ganhei? Eu acertei mais. Eu acho. Primeiro que você não sabia se era pra responder o seu ou o meu. Eu tava perdido. Ah, no final já tava... Já tava enrolando tudo. Eu acho que foi aquela pedra. Vocês mudaram no meio, então aí eu me enrolei. Não mudamos, não. Você tá querendo regras... Não, começou você... Pra poder ensinar bem. Adivinhar as minhas coisas. Galera, olha só. Eu não gosto de fazer vocês de massa de manobra, mas por favor, diz aí que eu ganhei, ok? Você percebeu que dessa vez eu ganhei. É... Eu ganhei quando o YouTuba faz os usuários, os inscritos de massa de manobra. Mas vamos colocar aí que eu ganhei. Porque é verdade, porra. É... Dessa vez é verdade. Ou será que não? Muito obrigado, galera. Não esquece o like e se inscreve no canal. Fala se inscreveixo, André. Se inscreveixo. Se inscreveixo. Isso aí. Agora puxa. Puxa com força. Vai. Iá. 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 Iá.